O Fogo O Fogo, Atos capítulo 2, versículo 2 De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. O Espírito Santo também é associado ao fogo na Bíblia. No dia de Petencortes, chamas de fogo foram vistas sobre os cristãos no cenáculo, simbolizando o batismo no Espírito Santo, seu poder e sua manifestação sobrenatural. Atos capítulo 2, versículo 3 A associação do Espírito Santo com o fogo está por trás da recomendação de Paulo quando diz 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 19 A ideia é que, pelo nosso ceticismo, podemos rejeitar a ação do Espírito Santo em nossa vida de maneira tal que a façamos diminuir como uma chama que se apaga lentamente. E, diante disso, quero convidar você a orar por dois motivos de oração. Ore a Deus buscando intensamente o poder do Espírito Santo em sua vida. Peça para que a chama do Espírito Santo esteja sempre acesa e intensa em seu coração. Suplique a Deus em oração intercedendo pela sua igreja local em que você congrega para que ela não impeça a ação do Espírito Santo em conduzi-la.